O que é isso? O programa do Lula para Lula Olha lá Nossa, o que é isso? É um jogo em São Paulo, é um vídeo, não é? É Aí você olha assim E vai e vai e vai Aí você olha... É mulher, é É mulher, é É mulher, é Agora me farei tudo isso aqui ó Tem dois loucos E aí você olha aqui ó Agora me farei tudo isso aqui ó Tem dois loucos E aí você olha aqui ó Lola Poliza. Daddy, daddy, let's wash the car. Daddy, daddy. I love you. I love you. I love you. I love you. You can always count on having a fun day when you spend it with the people we love. I love you. You love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Vai, Daddy. I love you. You love me. We're best friends like friends should be. With a great big hug and a kiss from me.